Amigos, uma das músicas mais lindas que Elvis Presley fez chama-se Love Me Tender. Romântica, visceral, vai lá no fundo do coração. Vamos a essa tradução? Então tá. Ama-me com ternura, me ame docemente. Nunca me deixe ir embora. Você completou a minha vida. Eu amo tanto você. Ama-me com ternura. Me ame de verdade. Realize todos os meus sonhos. Pois, minha querida, eu amo você. E sempre amarei. Ama-me com ternura. Me ame por muito tempo. Me leve para o seu coração, pois é lá que eu pertenço. E nós nunca, nunca vamos nos separar. Ama-me com ternura. Me ame de verdade. Realize todos os meus sonhos. Realize todos os meus sonhos. Pois, minha querida, eu amo você. E sempre amarei. ama-me com ternura. Me ame, minha querida. Me ame, minha querida. Diga que você é minha. Eu serei seu durante todos esses anos, até o fim dos tempos. Me ame com ternura. Me ame de verdade. Realize todos os meus sonhos. Pois, minha querida, eu amo você. E sempre, sempre amarei.